Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje eu vou estar trazendo passo a passo dessa mini borboleta que pode ser usado como aplicação ou como imã de geladeira, tá? Então ela é bem simples de fazer. Vamos começar? Estarei usando sobras de linha, essa na cor mostarda e a linha preta para fazer essa parte da borboleta. Então vamos começar? Eu estarei iniciando fazendo aqui dez correntinhas. Então eu vou fazer dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fiz minhas dez correntinhas, venho aqui, venho aqui na primeira que eu iniciei e trabalho um ponto baixíssimo. Essa sobra eu vou escondendo à medida que eu for trabalhando. Então aqui eu subo três correntinhas. Uma, duas, três. Venho no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Já temos dois com a correntinha. Venho novamente e faço mais três pontos altos. Uma laçada na agulha, fazendo três correntinhas. Venho novamente no mesmo espaço e vou trabalhar mais três pontos altos. Mais três pontos altos. Novamente aqui. Três pontos altos. Três correntinhas, duas, três, volto no mesmo espaço. As correntinhas são de separação. Então aqui eu vou trabalhar mais três pontos altos. Dois, três. Fiz isso, gente. Agora eu vou trabalhar oito bloquinhos de três aqui, porque aqui já tem três. Então eu vou fazer, completar os oito e volto com vocês. Bom, gente, eu cheguei aqui, fiz oito bloquinhos de ponto alto e finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou estar caminhando para o próximo ponto, né, o do meio, o segundo aqui, com um ponto baixo aqui. Fiz meu ponto baixo, uma laçada na agulha, venho neste espaço aqui e vou estar trabalhando dentro dele oito pontos altos. Então, já tem um dois, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz os meus oito pontos baixos, ou melhor, meus oito pontos altos. Venho aqui na primeira, segunda, correntinha, ponto alto e faço um ponto baixo. Fiz isso, uma laçada na agulha, venho no próximo espaço e faço mais oito pontos altos. Então, gente, se você tá gostando, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, nenhuma postagem, tá? Também tem outros trabalhos que já foram feitos, vocês podem acompanhar aí na descrição, que vai vir alguns links. Tem todos os passos a passo desde o início, desde como fazer a correntinha. Então, tem outros trabalhos aí anteriores, volto lá. Principalmente, mini panos, né? Tem bastante mini panos e passo a passo pra vocês acompanharem, tá? Então, espero que vocês dêem uma visitadinha no crochê da Jaque, tá? Então, vamos lá aqui. Três, seis, sete, falta só mais um, oito. Então, aqui eu fiz meus oito pontos altos. Venho no segundo aqui do meio e faço um ponto baixo. Então, eu vou tá percorrendo, né, até chegar aqui a toda a volta, cada espaçozinho desse, eu vou trabalhar oito pontos altos. Vou concluir o meu e já volto. Então, gente, ó, cheguei aqui ao final, trabalhei os oito pontos altos em cada espaço. E aqui, bem aqui, no ponto baixo, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Fiz isso aqui, tá? Terminei aqui. Agora, eu vou vir fazendo 14 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Fiz minhas 14 correntinhas aqui, ó, pra não arrematar. E agora, eu vou tá dobrando, né, ó, coloca tudo na posição correta, tá? Aqui, você dobra, ó, ó, fiz assim, ó, tá aqui, e eu vou e fecho. E agora, eu vou deixar tudo igualzinho aqui, ó. Fazendo isso, ó, vai ficar igualzinho. Tem aqui, ó, deste lado, as 14 correntinhas. Então, eu vou vir, ó, até aqui, vindo por aqui por trás, ó, e faço aqui. Fiz 14 correntinhas, né, dei a volta todinha por volta da borboleta. Quando chegar aqui, eu vou colocar minha agulha pegando aqui, ó, de forma que pegue essas duas, as duas abazinhas da borboleta. E vou fazer um ponto baixíssimo. Isso é só pra dar uma sustentabilidade, né, ao trabalho. Aqui, eu dou uma arrumada, né? Fiz isso, eu também faço mais um ponto baixíssimo pra poder estar arrematando. Então, aqui, eu fiz um ponto baixíssimo. Depois, eu vou trabalhar essa, essa sobra aqui, eu vou estar puxando ela pra aqui, ó. Aqui. Vou aqui. E, novamente, eu vou puxar ela aqui pro lado de dentro. Vou puxar ela aqui pro lado de dentro pra mim... É... Arrematar ela todinha, o restante da linha. Tá, gente? Aqui, ó. Vou puxar ela aqui, trouxe pro lado de dentro e vou ir... Arrematar aqui. Tiro o excesso, né? Tirei o excesso, fica assim, ó. A correntinha aqui, segurando ao meio, tá? Aí, o próximo passo, eu vou utilizar a linha na cor preta pra fazer essa partezinha aqui. Então, eu vou estar fazendo aqui, ó... Oito correntinhas, uma laçada, oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz oito. E agora, nove, dez, onze, doze. Vou deixar aqui as doze, se precisar. Eu não vou arrematar, fiz as doze. Agora, eu pego a minha borboleta e venho aqui, ó. Essa sobrazinha aqui, é que eu vou estar puxando aqui por dentro, ó. Aqui, e... Pra poder a gente dar uma laçada. Fiz isso, ó, você... Eu fiz doze correntinhas, mas você pode fazer mais, dependendo do tamanho que você queira, tá? Ó, aqui, e agora, eu vou dar um nozinho pra segurar. Aqui, um nozinho, ao meio. Fiz isso, ó. Aí, eu centralizo aqui. Um nozinho bem apertado, de forma que não se solte. Pronto. Aqui, como eu fiz doze, que eu deixei ainda o espaço aqui, porque pode precisar deixar no tamanho igual, Agora, eu vou somente arrematar aqui. Tirar o excesso. Aqui, ó. Ficando assim. Aí, eu dou uma puxadinha, né, aqui. E agora, eu estarei deixando igual aqui essa parte. Então, eu recortei, e fica assim, tá? Bem fácil, bem simples, e bem bonito. Você também pode, é... Trabalhar o contorno aqui, em pontos baixíssimo, com outra cor, pra dar mais um destaque. Ou linha branca, né, ou linha marronzinha, ou vermelha, pra dar um destaque. Então, esse foi o trabalho de hoje. Espero que tenham gostado. Né, se gostou, deixe seu like. Não esqueça. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Modelo de aplique, pra você aplicar nos seus trabalhos, nas suas coisas de casa. Ou, se preferir, você pode colocar um imã aqui, né, e pregar na sua geladeira, tá? Então, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe todos vocês. Até mais! Tchau, tchau!